E a nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria da Habitação conversar com o secretário da pasta sobre o período de inscrições para o programa habitacional da Prefeitura. As inscrições se encerraram neste último domingo, dia 20. Eu estou aqui com o Tadeu Trench, que é secretário de Habitação e tem mais informações. Tadeu, qual que foi o balanço que a Prefeitura fez neste período de inscrições? O balanço é positivo. Nós tivemos em torno de fechamento de 4.697 inscrições. Foram distribuídos em torno de 7.100. Então ficou um pouco abaixo realmente porque muitas pessoas acabaram não preenchendo os requisitos que exigiam o programa. Mas eu acho que o balanço foi uma maneira positiva, tanto nós como a administração, porque ela vem de encontro com aquilo que nós temos já, uma programação que foi feita, um balanço de quantas pessoas teriam nessa faixa de três salários mínimos que se encaixariam. O que nós até dizíamos no próprio programa da TVM, que seriam em torno de 4.500, 5.000 inscrições. E bateu em cima, porque realmente nós aí totalizamos as 4.697 inscrições. E agora estamos aguardando somente o fechamento e a divulgação desses dados oficialmente. E este número bate com o número de casas que vão ser construídas? Não, hoje nós temos a noção de quantas pessoas. Agora nós vamos pegar, analisarmos isso caso a caso, o número de idosos, o número de deficientes, o número de pessoas que fizeram inscrição, o número de pessoas geral. Aí o que acontece? Depois desse trabalho que ser feito, nós vamos ter um diagnóstico de quantas famílias com deficiente, quantas famílias geral e quantas famílias de idosos fizeram inscrição. Então agora esse trabalho é um pouco mais lento, porque vai ser analisado caso a caso. O próximo passo é analisar caso a caso e separar as pessoas por esses grupos, né? Exato. E aí nós vamos ver nesses grupos, aquelas pessoas que se encaixaram, aquelas que realmente comprovaram aquilo que disseram, que elas assinaram o documento, correspondendo com tudo aquilo que foi perguntado a elas, e elas assinaram, tornando aquilo verídico. Agora, ela faz parte agora, todas as pessoas já estão inscritas. E o que vai acontecer? Lá no futuro, quando realmente isso não significa que as pessoas que se inscreveram já terão direito a uma casa, isso lá no futuro vai ter mais uma revisão, vai ser chamado, vai depender dos critérios, qual o plano habitacional que nós vamos conseguir para o município, se é um programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, se é um programa do governo do estado, ou se é um programa municipal mesmo, como tem o terreno loto urbanizado. Então aí vai depender daquele plano que realmente a prefeitura vai fazer para as pessoas se enquadrarem nele. Qual é a previsão, secretário? A previsão, por enquanto, nós demos o primeiro passo. A previsão nossa é a única coisa que o Matão sai na frente dos outros municípios, eu já tive reunião em Araraquara, já tive reunião em Ribeirão Preto, em São Paulo, e o Matão sai na frente por quê? Porque o Matão tem a área de terra, nós já compramos a área, o prefeito Chico saiu na frente, nós temos uma área de terra, e essa área de terra, como estou dizendo, nós temos uma área grande de terra, e agora, a partir de janeiro, nossos esforços vão ser o quê? Fazer uma parceria com o governo federal, se nós conseguimos o Minha Casa Minha Vida. Vamos lutar, já estamos aí em contato com o governo estadual, através do secretário Rodrigo Garcia também, para trazer o Minha Casa Paulista e o lote urbanizado para a cidade de Matão. E caso nenhum desses dois acabe acontecendo, nós teremos a terceira possibilidade, que será o lote urbanizado, que a própria Prefeitura Municipal de Matão já tem a área. Se nós conseguimos investimento para fazer a infraestrutura necessária, nós teremos esses lotes para ser sorteado. Então, das três hipóteses, com certeza, uma dessas hipóteses irá ser concluída. E é depois dessa fase, então, que serão definidas quantas casas serão construídas? Exato. Agora, a partir de janeiro, o nosso foco é o quê? É tentar contato com o governo federal, o governo estadual, e já falar, disponibilizar essa área e ver o que nós conseguimos para o Matão. Governo estadual, nós temos já uma conversa que foi iniciada pelo prefeito Chico, eu e o secretário William Caetano, e o governo do estado se disponibilizou a estudar, a manter em Matão um lote urbanizado. O lote urbanizado seria 300 ou 400 lotes urbanizados em Matão. Nós temos aí já do governo federal, também conversado, em torno de 500, 600 casas, que já é um convênio que tem. E nós temos o resto dos lotes, que poderão ser um lote urbanizado, feito por Matão mesmo. Agora, eu creio que agora, do jeito que está sendo conduzido o sistema, em janeiro, fevereiro, até março, mais tardar, conversando com pessoas ligadas à área, como o secretário de Habitação de Araras, ele disse que o ano que vem, possivelmente, a Dilma vai ir assinar muitos convênios do Minha Casa Minha Vida. E Matão sai na frente por causa disso, porque muitas cidades não têm o terreno para entrar com a parceria do Minha Casa Minha Vida. Matão já tem esse terreno e, com certeza, nós esperamos aí, como eu espero, o prefeito Chico espera, que ocorra o mais rápido possível, para nós já começarmos a construção dessas casas muito rapidamente, porque é uma necessidade dessa população e a necessidade também do prefeito Chico em contemplar essas pessoas que precisam de habitação. Ok, muito obrigado, secretário. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigado. É isso, voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.